fazendo a oração, a oração do Espírito Santo para iniciarmos esta reunião. E assim que começar a gravação, então a gente já faz a oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração do nosso manual, que está na página 66, oração do Espírito Santo, que é a oração que o nosso padre José Kentenich escreveu no campo de concentração de Dachau, que está no livro Rumo ao Céu. Espírito Santo, Tu és a alma da minha alma. Cheio de humildade, Te adoro. Ilumina-me, fortifica-me, guia-me e consola-me. Revela-me tanto quanto isso ao plano do Eterno Pai corresponde. Revela-me os Teus desejos. Faz-me entender o que o amor eterno de mim deseja. Faz-me entender o que devo fazer. Faz-me entender o que devo sofrer. Faz-me entender o que em silêncio, com modéstia e reflexão, devo aceitar, carregar e suportar. Sim, Espírito Santo, faz-me entender a Tua vontade e a vontade do Pai, pois minha vida inteira não quer ser mais que um contínuo e perpétuo, sim, aos desejos e ao querer do Eterno Pai. Amém. Confio em Teu poder e em Tua bondade. Em Ti confio com filialidade. Confio cegamente em toda situação. Mãe, no Teu filho e na Tua proteção. Neste momento espiritual, gostaria de agregar aqui um trecho da Sagrada Escritura, tirado da Bíblia Nova para o Terço dos Homens, que nós temos aqui na Secretaria. Viu? E é do livro de João, é um trecho bem pequenininho, mas muito importante que eu acho, de João, capítulo 15, versículo 16 a 17. Dois versículos, tá? João, aqui ele está falando da importância da pertença a Jesus Cristo. Então, ele pega essa parte onde Jesus está falando que nós somos seus amigos e que nós somos seus seguidores. E aí, no versículo 16, ele diz, Não foram vocês que me escolheram. Fui eu que escolhi e orientei vocês para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Assim, qualquer coisa que vocês pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes dará. Isto é o que eu ordeno a vocês. Amem-se uns aos outros. Então, para mim, me parece que esse trecho dentro do Jubileu do Terço dos Homens é muito importante. Não fomos nós que escolhemos, mas é Deus que escolheu. Claro, nós escolhemos também, nós dissemos o nosso sim para o Terço dos Homens, mas é Deus que escolheu. É Deus que escolheu porque o Terço dos Homens, eu gosto de dizer, é uma obra divina. É Deus que quis que o Terço dos Homens existisse para o bem dos homens. Não fosteis vós que escolhessem, mas fui eu que vos escolhi para ir e dar frutos. E durante esse ano jubilar, queremos descobrir quais os frutos que o Terço dos Homens está dando, já que Jesus nos escolheu para dar frutos. Assim, se nós dermos frutos, diz Ele aqui, tudo o que nós pedirmos ao Pai, Ele concederá a nós. Então, estavam faltando, às vezes, algumas coisas, porque a gente talvez não peça, não pede com bastante fé, na verdade. Então, que Deus abençoe este nosso encontro, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Evânio me deu a tarefa maravilhosa, muito bonita, para falar sobre a importância do jubileu do Terço dos Homens. São 25 anos de existência, tá? Depois, o Suamir Borba vai falar de coisas mais práticas. Seria interessante eu invocar a parte mais espiritual. Senão, a gente só fica na parte prática. A gente gosta muito de coisas práticas. Os homens são muito práticos. E, às vezes, a gente se envolve só nas coisas práticas e esquece um pouco a parte espiritual. Mas o mais importante do jubileu é a parte espiritual. Antes de entrar mesmo nessa parte, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu descobri com grande alegria a importância do Terço dos Homens dentro do movimento apostólico de Schoenstatt. Eu vi coisas maravilhosas. Eu tenho experiências pessoais com o Terço dos Homens nos encontros antes da pandemia e durante a pandemia que eu não posso detalhar porque, senão, me invade uma emoção muito grande, muito forte. Mas isso porque eu vi pessoas que experimentaram a graça de Deus. Sobretudo, a intercessão da mãe rainha. Vi também homens que aproveitam do Terço dos Homens, aproveitam pessoalmente, abusam do Terço dos Homens. Mas não quero ficar nessa parte, tá? Eu acho que aí entra também algo importante para a gente, durante esse ano jubilar, que a gente devia fazer um exame de consciência. Mas, tudo bem, tá? Eu acho que é bom a gente centralizar na importância do jubileu, porque isso é o que vale. Primeiro, não é só uma festa. Não é só uma festa de comer e beber. Não é só uma festa de sair cantando, sair gritando. Mas é muito mais. Eu diria, é um tempo muito especial. Um tempo muito especial. Especial porque o ano jubilar. Nós abrimos o ano jubilar no dia 30 de maio agora. E ele vai encerrar. É um ano, viu? De celebração. Ele vai encerrar em maio do ano que vem. Durante todo esse ano, vai ser um tempo, assim, de nós descobrirmos muitas coisas. De nós avançarmos muitas coisas. De a gente realmente ver o que é especial. Durante o jubileu. Para nós, o terço dos homens. Antes de entrar naquilo que é especial, eu gostaria de dizer uma frase do padre José Kentenis, fundador do movimento apostólico do gênero, a qual o terço dos homens pertence. Pertence porque ele, a partir do santuário, ele cresceu, expandiu e o nome é mãe rainha. Terço dos homens, mãe rainha. Então, nós pertencemos. E o padre Kentenis dizia o seguinte, grandes datas são momentos de grandes e especiais graças. Grandes datas são momentos especiais e de graças especiais. Que graças são essas? Cada um de nós é bom descobrir, é bom depois dar o seu testemunho. Quantos homens voltaram para a igreja através do terço dos homens, mãe rainha? Quantos homens mudaram de vida por causa do terço dos homens, mãe rainha? Então, o terço dos homens, ele é uma bênção, tá? É especial esse jubileu, é especial esse jubileu para a gente ver a mão de Deus presente no terço dos homens, mãe rainha. É um tempo especial, porque é um tempo de Deus, para descobrir que o terço dos homens, mãe rainha, é uma obra divina. Não é somente uma obra humana, é uma obra divina. Obra divina significa que é vontade de Deus, é o querer de Deus, é a ação de Deus, é a escolha de Deus. Então, o tempo de Deus, tá? Descobrir Deus presente no terço dos homens, ver como Deus está conduzindo. Essa semana eu recebi um vídeo de Moçambique. Dois homens muito simples, ali sentados, fizeram um diálogo assim, contando o entusiasmo, a felicidade deles de pertencer ao terço dos homens, dizendo que nasceu lá no Brasil, que nasceu lá no santuário, assim, dedicado à mãe rainha. Muitos homens que rezam o terço. Então, o tempo de Deus é esse jubileu, tá? Segundo lugar, um tempo de graças especiais. Gente, aquilo que a gente não conseguiu até agora, a gente pode conseguir nesse ano jubilar. Aquilo que você estava pedindo e não conseguiu, Aquilo que você parou de pedir porque não conseguiu ainda, pode conseguir agora, no ano jubilar. Porque é um tempo de graças especiais. Jubileu é isso. No decreto da abertura do ano jubilar, o padre Evandemir, nosso assessor nacional, ele fala disso. Que é um ano especial, que aquilo que a gente não conseguia antes, a gente consegue agora. Precisamos conseguir agora. Então, um tempo de Deus, um tempo de graças especiais. Eu fico imaginando, por exemplo, graças especiais de transformação do homem, de transformação da família, de transformação da igreja, através da participação de mais homens na igreja. De graças especiais no trabalho, do testemunho na sociedade, homens engajados na sociedade, dando testemunho, aí é verdadeiro. Em terceiro lugar, é um tempo da mãe rainha. Um tempo da mãe rainha. Então, um tempo de Deus, um tempo de graças especiais e um tempo da mãe rainha. A mãe rainha, ela está presente conosco, através das imagens oficiais que partem daqui do santuário berço, do terço dos homens. A mãe rainha, ela nos atrai. Ela é tão bela. O seu olhar é profundo. Ela me olhando. Ela me enxergando. Ela me vendo. A mãe rainha é três vezes admirável. Mãe de Deus, mãe de Jesus e nossa mãe. Minha mãe. Tempo da mãe rainha. Nós queremos, nesse jubileu, então, assim, cada um de nós, assim, criar uma intimidade maior com a mãe rainha. Eu tive algumas experiências, antes da pandemia, quando eu conseguia ir visitar os regionais e fazia aqueles encontros diocesanos, encontros regionais. Teve um lugar, me emociona, viu? Teve um lugar em que eu cheguei com a mãe rainha, com a imagem da mãe rainha. E no final da minha palestra, eu pedi, aqueles que quiserem, agora, podem se aproximar e pedir a bênção para a mãe rainha. Vocês, toca assim na imagem, toca assim na imagem, aqueles que quiserem. No encontro, eram mais de mil homens. Todos. Eu acho que todos. Chegaram. E eu pensava que ia vir uns dois ou três, sabe? De repente, estava aquela multidão de homens em cima de mim, que se eu não segurasse a imagem com força, eles me derrubariam a imagem da mesa. E eu ouvi cada confissão ali. Eu ouvi cada coisa. Aqueles homens grandões, assim, aqueles homens, assim, com aquelas expressões, assim, que dava medo. Tinha alguns que dava medo, sabe? Mas porque é homem feio mesmo, né? Então, eles chegavam assim, parecia criança. Parecia bebê. Diante da mãe rainha. E eu tinha pedido só que tocasse. Não precisava fazer tanto. Mas, ela é muito querida. Ela é muito legal. Então, nesse ano jubilário, é um tempo especial da mãe rainha. E eu gostaria de impregnar em cada um de vocês que me ouvem a palavra Crescer mais na intimidade com a mãe rainha. Intimidade. A palavra intimidade vocês conhecem. Vocês sabem. Intimidade. Ser mais próximo dela. Ser mais legal com ela. Procurar estar mais com ela. Procurar falar mais com ela. Procurar saudar mais a mãe rainha. Criar uma intimidade séria. De compromisso. Procurar tempo para estar com ela. Tá? É. Quarto lugar, eu diria, um tempo de alegria. Tempo de alegria. O ano jubilar é um tempo de alegria. São 25 anos de evangelização. São 25 anos de bênçãos. São 25 anos de expansão no Brasil inteiro. Jubileu significa júbilo. Alegria. É. Então, um tempo de alegria. É. E também, que seja um tempo de renovar. Renovar o terço dos homens. Renovar no sentido melhorar. Tem algumas coisas que não estão bem ainda. Tá? Tem alguns terços rezado, meio corrido. Alguns terços rezado, meio de qualquer jeito. Não bem preparado. Tem vários terços que nunca reza a ladainha. Tem vários terços que às vezes esquece a salve rainha. Tem vários terços que ainda faltam coisas essenciais. A oração do terço dos homens. O hino do terço dos homens. É um tempo de renovar, de melhorar. De oferecer à mãe de Deus um movimento do terço dos homens que reza o terço e reza forte. Crescer nesse sentido. E é um tempo. Renovar significa melhorar, eliminar alguns pecados no terço dos homens. É, pecados. Pecados graves. É. Tem gente que tá no terço dos homens, quer se promover. Tem gente que tá no terço dos homens, que quer fama. Tem gente que tá no terço dos homens, que quer uma placa, quer um busto. Quer, quer que fica eternamente. Não quer servir. Não quer, não lembra em ajudar. Não pensa em evangelizar. É. Tem gente que pensa na política no terço dos homens. Ó, gente, desculpa de eu falar de eu pegar no pé, mas tem, viu? Tem gente que tá no terço dos homens com interesse em dinheiro também. Muito cuidado. E tem gente que tá no terço dos homens, o terço dos homens não tá seguindo bem as coisas. Tem homem que deixa mulher puxar as dez ave-maria. Eu encontrei grupo de terço dos homens que tem mulher na coordenação do terço dos homens. Tem que renovar. Tem que melhorar. Tá? Crescer mais. Na missão do terço dos homens, mãe rainha. Crescer dentro do movimento de Shantra, na espiritualidade do movimento de Shantra. É, vinculado ao santuário, fonte e graça da presença permanente da mãe rainha. Ela se estabeleceu no santuário. Ela não apareceu e de vez em quando aparece, não. Ela se estabeleceu. Ela tá ali, aguardando cada um de nós. Crescer na aliança de amor. Que bonito foi domingo passado. Quantos homens do terço selaram a aliança de amor aqui no santuário com a mãe rainha. É. É crescer no capital de graças e etc. Na auto-educação, autoconhecimento e assim por diante. Um tempo de celebrar a história transcorrida, diz o decreto do terço dos homens. De celebrar essa história tão bonita que Deus foi fazendo e foi me conquistando. Eu não tô ainda totalmente conquistado para o terço dos homens. Eu preciso me doar mais. Eu preciso me entregar mais. Como o decreto do padre Vandemir, abertura do jubileu, diz, Neste ano jubilar, queremos peregrinar no caminho da fé. Peregrinar no caminho da fé. Crescendo na unidade e na espiritualidade do terço dos homens. Esse tema da unidade é muito importante. Isso aí, na verdade, ele tá pensado assim, Que no jubileu nós possamos ser mais unidos. E que a unidade nossa, prática, nós estamos pensando no manual. Que o manual realmente seja utilizado, O manual oficial do terço dos homens seja utilizado nos grupos paroquiais. Tem muito manual pirata por aí, do terço dos homens. Tem algumas coisas do terço dos homens por aí que é genérico. Não é oficial. Não é autêntico. Sabe? É. Desculpe eu falar bem direto assim. É porque eu sei que existe. Eu vi. Eu tenho aqui comigo alguns testemunhos disso. Então, neste ano jubilar, Queremos peregrinar no caminho da fé. Da fé. Crescendo na unidade, na espiritualidade, do terço dos homens. É. E o nosso lema, ele resume tudo isso. O nosso lema resume tudo isso quando ele diz Mãe, rainha da evangelização. Homens unidos no terço e na missão. Tá? A gente pode até fazer um grito de guerra com ele. Mãe, rainha da evangelização, todos homens unidos no terço e na missão. Mãe, rainha da evangelização, homens unidos no terço e na missão. Sabe? Isso deveria repetir no começo e no fim do terço dos homens sempre. Por último, eu gostaria de acentuar a presença da oração própria para o jubileu. Essa oração, ela nasceu de um momento espiritual que fizemos nós, os assessores, aqui no santuário. Junto com o padre Vandemiro, o padre Vitor e eu. Que é importante a gente rezar, porque ela é como uma aliança com a mãe rainha durante esse jubileu. Então, eu quero acentuar aqui algumas coisas bastante interessantes da oração. Querida mãe rainha, queremos agradecer. Então, na oração diz, queremos agradecer por ter-nos presenteado com tantos grupos de homens que se empenham em rezar o terço. É verdade. Quantos grupos paroquiais existem de homens no Brasil que rezam o terço? Eu não sei quantos. Não dá para saber direito, tá? Queremos agradecer. Quantos homens? Eu calculo mais ou menos um milhão e quinhentos a dois milhões de homens que rezam o terço, tá? Comprometidos com o vosso Filho Jesus Cristo. Mãe Santíssima, queremos entregar-te este movimento do terço dos homens em tuas mãos e nos dedicarmos a rezar o santo razário de verdade, sabe? Com fidelidade ao teu chamado. Olha que oração linda. É bem isso que nós somos. É bem isso que nós queremos ser. Por isso, ajuda-nos a caminhar na unidade. Olha, aparece a palavra unidade de novo. O que é que nos une? A imagem da Mãe Rainha, a nossa logomarca do terço dos homens. Agora temos uma logomarca que é para o jubileu só, que vale só durante o jubileu. Mas nós temos a logomarca oficial, que ali está o nosso produto. Quando a gente vê a logomarca do McDonald's, o que a gente vê? Batata frita. A gente vê aquele sanduíche engraçado lá, que faz muito tempo que eu não como, que aquilo só faz mais mal do que bem. Quando a gente vê a logomarca do terço dos homens, qual é o produto? A mãe rainha, o terço, Jesus Cristo e assim por diante. Queremos crescer na unidade. Transforma-nos numa força para a igreja. Olha que lindo. Que maravilhoso. O terço dos homens estando unidos, vai produzir uma força potente e poderosa para a igreja católica que está precisando muito ser fortificada. Que o terço dos homens possa dar uma resposta à igreja que está sendo perseguida. Para que engajados a partir das paróquias. É muito importante o trabalho paroquial. Que é muito mais importante do que o trabalho regional, diocesano, não sei o quê. A paróquia. O terço dos homens, gosto muito dessa frase. É o braço direito das paróquias e do paroco. Então, engajado nas paróquias. De verdade. Perseveremos na propagação da devoção do santo terço. Santo terço é a arma que nos protege. O santo terço abre o coração. O santo terço converte. Mãe querida, nessa ação missionária da nova evangelização, que é o terço, conduze-nos para isso. E termino com a última frase da oração. Abençoa-nos e protege as nossas famílias. Desde o santuário. Mãe rainha, causa de nosso júbilo, rogai por nós. Amém. Eu desejo muitas graças e bênçãos para todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite. E rezo aqui no santuário berço do terço dos homens. por todos os homens do terço, do Brasil inteiro e também pelo mundo afora. Ok? Tudo de bom para vocês e que Deus vos abençoe. Você, o Divino Filho, abençoe-nos a Virgem Maria. Padre Egemiro, muito obrigado por estar aqui com a gente. O Senhor sempre traz essas palavras e nos fortalece na missão. E eu quero fazer um agradecimento especial pela sua alegria de nos ver selando. Eu percebi que se pudesse, o Senhor tenha abraçado todos nós naquele momento. E, assim, não precisa o Senhor dizer, mas a gente sentiu a sua felicidade. E eu quero agradecer de coração por estar nessa missão. O Senhor é um presente para nós, viu? Eu não vou falar mais se o Senhor quiser ficar com a gente, por causa da questão da formação. E agora o Senhor dê a bênção à Suami para que ele entre, né? Suami, o Senhor pode partilhar telas, viu? Você já está como anfitrião, o anfitrião. E agradeço a Padre Egemiro. O Senhor agora passa o bastão para o nosso amigo Suami Borba. Suami Borba, receba a minha bênção. Aí vai o meu bastão. É todo seu para a sua condução a partir de agora. Suami, meu grande amigo. Que bom. Ele me deu um grande presente no meu aniversário, que foi o mês passado, viu? Sim. É um grande presente aqui para a Secretaria, aqui do Terço dos Homens. E está sendo muito útil, viu? Útil, sim. Suami é um grande, grande homem. Grande homem. Maravilhoso. Todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? E quando precisarem, estou aqui à disposição. Beleza? Amém. Padre Egemiro, estiverem, chegamos a 50 participantes, viu? Isso também é um orgulho. E tem participantes dos três, dos quatro estados, está bem? Obrigado, viu? Então, essa pequena ação que a gente está fazendo em conjunto com o regional está se multiplicando. E eu espero que essas sementes caem em terras férteis e que as palavras que o senhor disse, elas sejam proféticas. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Padre, queria agradecer, assim, aproveitar até esse momento da gente falar um pouquinho na frente dos outros também. Eu acho que é importante que os outros também saibam disso, né? Eu me lembro de uns anos atrás, quando se estava para definir, né? Se o senhor continuava aqui com a gente, ou se Padre Cabelo, Pedro Cabelo voltava, né? E que foi feito, me procuraram, fizeram uma consulta sobre o que achava que era melhor para o terço dos homens, né? E sem medo, sem testanejar, sem titubear, eu disse o que eu acho que a gente precisava de fato, que era um terço que saísse ao encontro dos homens, né? A gente tinha uma coordenação do terço que cuidava do santuário, né? E que a gente precisava de uma coordenação do terço que saísse ao encontro dos homens, um terço que fosse aos grupos, que fosse às dioceses, que conhecesse um pouco mais sobre esse movimento, que pudesse nos apoiar. E eu agradeço muito à Mãe Rainha e a Deus de ter colocado o senhor no nosso caminho. O senhor sabe disso. Mais uma vez, queria reforçar esse agradecimento, porque é como o Evânio colocou no início da reunião. Então, nós temos uma história do terço dos homens nesses 25 anos. A história até o Padre Ageniro e a história após o Padre Ageniro. A gente queria muito lhe agradecer quanto a isso. Realmente, a gente é muito grato ao senhor quanto a isso. Muito grato à Mãe Rainha, que ele pôs o senhor no nosso caminho. Seja muito bem-vindo e que continue conosco por muito tempo ainda, viu? Deus lhe abençoe. Bom, gente, eu vou subir uma telinha aqui para a gente dar uma olhada agora. A gente já encheu os corações do espírito de entender a espiritualidade desses 25 anos do terço dos homens, a espiritualidade desse ano jubilar, que muito mais do que uma comemoração, ele é um reforço na unidade do movimento, que a gente esteja todo mundo falando a mesma língua, que a gente esteja todo mundo alinhado com o mesmo intuito, com a mesma vontade. E, para isso, a gente criou um roteiro matriz, digamos assim, que a gente costuma dizer de uma espinha dorsal. Estão me escutando bem? Está todo mundo me escutando legal? Está, não é? Bom. Então, o que a gente criou... Ah, mas sim, está bem. Estou te escuto bem, sim. Perfeito. Então, o que a gente criou é uma espinha dorsal e que a gente conhece e sabe muito bem da criatividade dos homens do terço. Então, a gente não quer limitar essa criatividade. Pelo contrário, a gente só quer dar uma diretriz, um rumo, para que a gente, em cima desse rumo, a gente possa criar a vontade, desenvolver em cima, sem fugir daquela espiritualidade do que a gente busca na comemoração dos 25 anos. Eu vou subir uma telinha aqui para a gente falar um pouquinho sobre essas coisas, está bom? Ué, abri errado. Espera aí. Fiz errado. Agora eu acho que vai. Ok. Está meio em falso a tua voz, Borba. Não sei se tu aproximar mais, talvez. Ué, um me disse que está bom, o outro falando que está ruim. Como é que está a voz? Por isso que eu perguntei. Está todo mundo vendo? Está aberto teu e-mail. Ué, meu e-mail? Não, a tela do arquivo só. Do arquivo não abriu, não. O arquivo não abriu, é isso? Não. Não. É que estranho, não é? É que você tem que deixar ele minimizado. Abre, deixa ele minimizado, aí você, ele puxa. Deixa eu ver aqui como eu faço. Espera aí. Stop screen. Vamos lá, tentar de novo. Ah, deixa eu ver se é isso. Subiu agora? Sim. Ok. Já foi? Foi. Pronto, perfeito. Então, qual que é o objetivo desse ano jubilar, tá? Da comemoração dos 25 anos do texto dos homens? É conhecer qual é o objetivo dessa apresentação. É a gente conhecer as orientações. Deixa eu só mudar a posição aqui, porque o quadro foi em cima agora. É conhecer as orientações sobre como comemorar, praticar e receber as graças desse ano jubilar do texto dos homens. O que a gente faz aqui é um convite, né? Para que você venha e participe da construção desta devida homenagem à mãe de Jesus e nossa mãe. Seja protagonista dessa história, né? Junto com a gente. Agora, entendeu? 25 anos do texto dos homens. Como o padre já falou aí, já comentou na palestra dele, ele começou no dia 30 de maio de 2021 e a gente tem como data oficial aqui 20 de maio de 2022 para o encerramento do ano jubilar. O objetivo dessa formação é unirmos esforços para fazer do ano jubilar uma grande festa para a mãe de Deus e nossa mãe e comemorarmos juntos os 25 anos do texto dos homens. Nossos esforços são no sentido de que todos, desde a coordenação de ocesanas até os grupos de paróquias, tenham ferramentas e orientações iguais para desenvolvermos a nossa criatividade na comemoração dessa marca. Desta forma, o que vemos hoje são as programações e os eventos nacionais preparados para esse ano de bênçãos, as orientações de eventos estaduais e locais, assim como a visualização que deve ser usada para essas comemorações. Então, a partir de agora, que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus nos abençoe e que nossa mãe, três vezes admirável, nos acompanhe para que tudo saia conforme o agrado dela. Vamos às orientações. Primeiro, a abertura do ano jubilar. Quem não teve a oportunidade de acompanhar essa abertura do ano jubilar, que ocorreu no dia 30 de maio, com a Santa Missa online, transmitida lá do Santuário de Olinda, às 9h30 da manhã, e foi presidida pelo padre Ivan Denis Josué Meister, assessor nacional do texto dos homens. Esse link do YouTube, ele leva até a gravação dessa missa. Então, quem desejar, pode dar uma clicada nesse link depois. Eu vou mandar as apresentações para o Evandro. Aliás, eu já mandei. Ele publica depois para vocês. E aí é só clicar no link, entrar no YouTube e assistir a missa. Eu acho que é importante, até para você entender, um pouco mais dessa espiritualidade que o padre Angemiro nos trouxe hoje. Fixar um pouco mais isso. Essa missa está lá gravada no YouTube. Quem quiser, tem acesso a assistir. Nesse mesmo dia, foi apresentado o decreto do ano jubilar, feito pelo padre Ivan Demir, assessor nacional. Todo ano jubilar, toda comemoração na igreja, ela precisa de ter um decreto, onde os padres orientam e se responsabilizam pela comemoração, dando a ela um sentido, dando a ela uma direção e oficializando aquilo dentro da igreja. Então, a gente tem esse decreto, esse decreto está publicado. Esse decreto também está disponível com o Evânio. Quem precisar desse decreto, também pode consultar o Evânio para ter acesso a isso. E o pessoal da regional pode me solicitar também. Eu também tenho isso aqui. Manda para quem estiver precisando. De acordo com a evolução das vacinas, o que a gente começou a preparar, antes de a gente falar um pouquinho disso, o que a gente começou a preparar para essa comemoração? Foi feita a abertura, com a missa, o decreto do ano jubilar. A gente também teve a oração, que a gente vai falar um pouquinho dela mais na frente, que foi lançada na mesma missa. e o que a gente planejou para esse ano jubilar? O que a gente pretende alcançar com ele ainda em eventos nacionais? De acordo com a evolução das vacinas e ainda com os cuidados necessários da pandemia, vai ser começado a liberar as Romarias e o Santuário. A gente já fez, essa foto que está aí, inclusive, é a nossa de domingo, em Romaria, lá o Santuário, para a doença de amor. Então, a gente já começou a ter o retorno dessas Romarias. Se tudo caminhar bem, até o ano que vem, a gente ainda vai ter um volume maior de eventos e a gente vai poder associar homens num grupo só lá no Santuário. E aí a gente vai começar a planejar isso um pouco melhor, essas Romarias também ao Santuário. Mas hoje, quem desejar, durante o ano jubilar, levar seu grupo do Terço dos Homens, se organizar ali entre vicariato, dentro da diocese, e levar um grupo em Romaria, hoje a gente já está aberto para isso, tomando cuidado com as vacinas, tomando cuidado com as regras dos protocolos e, principalmente, marcando lá, entrando em contato e planejando essa visita com a Secretaria Nacional e com a Retoria do Santuário. Então, as visitas já estão abertas, se Deus quiser, vai melhorando cada vez mais para a gente estar em mais contato com o Santuário. Estaremos promovendo também que todos os grupos enviem à Secretaria Nacional os nomes cidade e estado dos homens do Terço que faleceram durante essa pandemia, para serem incluídos nas missas em comemoração ao ano jubilar e, de certa forma, fazer com que eles também participem dessa comemoração. A gente sabe que, durante a pandemia, a gente perdeu vários parceiros de Terço e que a gente tem o dever de não deixá-los esquecidos, não deixá-los de fora e que a gente faça essa singela homenagem e que eles também participem, que a oportunidade e também estão participando com a gente nessa comemoração dos 25 anos. Aqui tem alguns dados para a informação. Eu acho que é o fixo da Secretaria, o móvel da Secretaria Nacional do Terço para os Homens e o site para envio dessas relações dos nomes dos falecidos para que sejam incluídos nas missas. Quarto, os padres desenvolveram uma oração especial para o ano jubilar, para que seja divulgada entre os grupos. Vocês ouviram aí o Padre Egemiro falando sobre a oração, fazendo a oração junto com a gente e o que a gente pede é justamente isso, que cada vez mais vocês incentivem que essa oração seja rezada junto com os grupos nos terços. Então, seja na abertura do terço ou no final do terço, que sempre tenha a oração do jubileu do Terço para os Homens sendo rezada na realização dos terços. Então, a gente pede essa ajuda de vocês para que também seja incluído, que seja marcado, que seja solicitado aos coordenadores de grupo que incluam essa oração na realização dos terços. como celebrar o jubileu? Primeiro, devemos agradecer pela bênção dos terços dos homens em nossas vidas. Eu acho que cada um tem essa experiência. Muitas vezes, alguns de nós, alguns de nós, entrou no terço porque já era um homem de religião, porque já era um homem de igreja e chegou o terço à nossa paróquia e a gente está engajado ali naquele processo. Mas a gente sabe que na grande maioria a gente que está fora da igreja a gente costuma dizer que quando a gente não aprende no amor a gente aprende na dor. Muitas vezes, a gente vê quem já está no terço há algum tempo, já presenciou isso, eu tenho certeza, de que a gente vê que quando os homens procuram a gente é naquele momento de maior necessidade de um apoio religioso mesmo. Muitas vezes, ele está super afastado da igreja, está com vergonha de voltar à igreja, de voltar à missa, de procurar o padre e que o terço dos homens, muitas vezes, é a porta de abertura para esse acolhimento, para trazer esse homem de volta ao terço, de volta à igreja, para que esse homem comece de novo a se relacionar com Deus e com Maria e que a partir daí ele comece a se encorajar novamente, ver que ali também já tiveram homens que passaram por dificuldades, o exemplo dado de cada um dos testemunhos e que ele começa a se encorajar de novo, faz a sua confissão, volta à rotina da igreja e a gente sabe que muitos desses homens hoje são fortes colaboradores também dentro da igreja. Então, a importância que a gente tem é que o terço dos homens se tornou dentro da igreja, sem puxar a sardinha para o nosso lado, sem puxar a sardinha, mas a gente sabe a importância do terço dos homens hoje dentro de qualquer paróquia, de aproximar o homem da igreja, de trazer o homem de volta para a igreja, que seja uma porta, uma janela para que ele tenha um retorno sólido para a paróquia, para a igreja. Que a gente tenha, então, esse reconhecimento e que agradeça nas nossas orações do ano jubilar pela existência do terço dos homens. Na medida do possível, apresentar a mãe aos grupos e incentivar a conquista da imagem para acompanhar o grupo. E a gente sabe que muitas vezes dentro da paróquia, por exemplo, vou dar um exemplo, aqui em Gravatá, sou da diocese de Caruaru, da cidade de Gravatá, a gente tem o grupo da matriz e com a matriz a gente tem oito, se não me engano, oito localidades vinculadas à matriz. Em algumas delas, em quatro delas, a gente já tem o terço dos homens. Algumas delas, a gente sabe que é carente mesmo, que ali não tem muito recurso, não tem muito poder. Então, na medida do possível, se organizem também, pensando não só no grupo de vocês com a presença da mãe, mas que, sei lá, uma vez de seis em seis meses, uma vez por ano, vocês possam presentear um grupo menor, um grupo mais carente, com a imagem da mãe também. Então, se organizem nesse sentido, ajudem grupos menores, ajudem grupos mais carentes a também conseguirem realizar a conquista da mãe, a conquista da presença da mãe rainha. Isso é muito importante para o grupo. Quem tem o convívio de poder rezar o terço com a imagem oficial da mãe rainha, à frente, e você olhando, que a gente tem essa experiência, qualquer posição que a gente esteja no salão de oração, a gente olhando para a imagem, você vê que a mãe rainha está olhando para dentro dos teus olhos. A gente se sente acolhido no colo da mãe, a importância de ter a imagem dentro de um grupo, ela é muito grande. E, às vezes, isso falta por falta de condições mesmo. Então, na medida do possível, vamos tentar também incentivar isso também e conseguir ajudar isso aí aos grupos mais carentes, aos grupos menores. importantíssimo também é o incentivo do uso do manual. O Rosário, todo mundo sabe, todo mundo conhece esse manual. Gente, eu queria só falar um pouquinho desse manual nas primeiras páginas de quando a gente abre ele, onde tem a apresentação desse manual. A gente sabe que o texto dos homens, o berço dele é a casa da mãe rainha, é o tabor da nova evangelização lá em Olinda, em que Olinda faz parte da Arquidiocese de Ouro de Recife, que tem como seu bispo o Dom Antônio Fernando Saborido. Então, quem faz a apresentação do nosso manual na página 5 é justamente Dom Antônio Saborido, do Fernando Saborido, e que é um homem muito respeitado dentro da igreja. Ele não é respeitado só dentro da nossa diocese, dentro da nossa arquidiocese, dentro do nosso estado. É um homem muito respeitado dentro da igreja. A palavra dele tem muito peso, tem muito valor. Então, você apresentar esse manual abrindo essa primeira carta de apresentação do bispo já é de uma grande valia. E é o único manual que tem essa apresentação nossa com a carta de Dom Fernando no manual. É o único manual também que na página 6 recebeu a bênção do Papa Francisco. Então, a gente também tem o manual com a bênção do Papa Francisco. É o único manual do texto dos homens que recebeu essa bênção também que foi apresentada ao Papa. Quem está do lado do Papa Francisco nessa foto apresentando o manual é o padre do dia a dia da gente fugiu o nome dele. Pandemir. 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 O primeiro nome que me fugiu. Então, o padre Pandemir que está fazendo essa apresentação do manual ao Papa Francisco. Está aí o Papa Francisco dando a bênção ao nosso manual. Gente, eu não vou nem mencionar a importância desse processo. você apresentar a qualquer bispo um manual do texto dos homens que tem uma carta de apresentação de Dom Fernando. E a bênção do Papa Francisco é, de fato, uma ferramenta abençoada, uma ferramenta de muito valia. E aqui dentro a gente tem um manual muito bem organizado. Eu não vou nem falar disso hoje para a gente não tomar muito tempo porque todo mundo já deveria conhecer. E eu sei que boa parte, uma grande parte do pessoal que está aí nessa reunião hoje já conhece também o manual e segue ele à risca. Aqui tem, se você ler, ver as orientações, entender a estrutura do texto dos homens e como se reza o texto da Mãe Rainha, então a gente não tem nenhum problema. É só seguir por aqui que você vai ter uma cartilha legal para realizar o texto junto com os grupos. Incentivar o uso da logomarca oficial do texto dos homens. A logomarca é essa que está dentro, essa que você está vendo na tela agora é a dos 25 anos, do ano jubilar. Mas esse mapa do Brasil com a Mãe Rainha e o texto dos homens ao lado é a nossa marca oficial hoje, é a marca repaginada. Até um pouquinho atrás ela tinha, era um pouquinho diferente. Hoje em dia ela está aí corretíssima. tem o nosso crucifixo hoje já aí implantado, é o nosso crucifixo da Cruz da Unidade e esse nome que mudou um pouquinho está do lado do texto dos homens. Essa logomarca está disponível também no site. A gente vai já falar sobre isso, de onde encontrar esses símbolos, essas marcas. Mas que se incentive o uso dessas marcas, principalmente nas nossas camisas. Para que quando as pessoas nos verem com essas camisas, já saber que somos todos o texto dos homens. A gente tem uma orientação nas camisas, falando um pouquinho delas, que não está nessa apresentação inscrito, mas que era legal todo mundo conhecer também e ter ciência. Na imagem da Mãe Rainha a gente sabe que ela tem um manto azul por baixo de um véu branco, e o seu vestido em vermelho. Então, essas são as três cores que a gente pede para que, se no possível, escolha uma das três cores para o texto dos homens. No pessoal do Rio Grande do Norte, a gente tem um exemplo muito bacana disso. Na diocese de Natal, independente da paróquia, todos eles optaram por usar a camisa branca com a golinha verde lá, que é um detalhezinho verde que remete ao Estado. Mas que a camisa é branca e que tem o símbolo oficial do texto dos homens também na camisa. Então, essa é a preocupação que a gente tem que ter. Escolha na medida do possível, padroniza, não é que a gente saia correndo e detone tudo que já fez até hoje para começar a fazer de uma forma correta. É que vá começando a fazer de uma forma correta e na medida do possível ao longo do tempo vá se corrigindo essa padronização. Mas o que a gente orienta é isso, que se escolha uma das três cores e que unge a marca oficial do texto dos homens. Trabalhar o tema do jubileu em formações. A gente já falou, o padre já falou desse tema aí, e que eu acho que é legal mesmo a gente usar ele como grito de guerra, grito de guerra no sentido figurado, mas que a gente use isso, que comece a botar isso na cabeça dos homens, para que a gente tenha nos textos também a prática de estar trabalhando o tema do jubileu. E que, dentro da medida do possível, procurem suas dioceses, formações para esse tema do jubileu. Tenho certeza que o Evânio, junto com o padre Eugenio também, comigo também, se for o caso, a gente também pode trabalhar junto e fazer apresentações sobre isso. Propagar a oração do jubileu, a gente já falou sobre isso, que ela seja inclusa lá no texto dos homens, todos os textos precisam de ter a realização dessa oração. Usar a logo do jubileu em todas as publicações referentes ao ano jubilar. Então, toda vez que você for fazer um convite, fazer uma palestra, fazer uma carta, se você for se comunicar com a igreja, usa durante esse ano esse símbolo do ano jubilar. É importante para a gente, para o padre, que a igreja conheça que o texto dos homens está comemorando seus 25 anos. Então, se você tiver lá de comunicação, de visualização, usa também como selo essa nossa marca do ano jubilar, que é essa marca que está aqui na tela para a gente. A gente também criou e desenvolveu algumas vinhetas para que sejam utilizadas principalmente no incentivo de gravações de vídeos. A gente está pedindo assim, cada grupo, o seu coordenador faz um videozinho chamando os homens a participar dos 25 anos do texto dos homens, chamando os homens para essa comemoração. E a gente criou duas vinhetas, ou três, se eu não me engano, que a gente pode fazer a abertura e o fechamento desse vídeo. Então, a gente vai apresentar essas vinhetas daqui a pouco também para vocês também darem uma olhada nisso. E qualquer menino hoje pega aquilo lá. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei fazer, não. Mas, se eu pedir para os meus meninos aqui em casa, eles fazem a montagem direitinho do vídeo do convite e da vinheta fazendo a abertura e fechamento do vídeo e a gente publica isso. Então, eu tenho certeza que qualquer um de vocês também vai conseguir essa ajuda com a turma mais jovem por aí. Todas as mídias necessárias e as vinhetas estão disponíveis para download no site tercodosomens.org.br Eu vou tentar entrar nele aqui e abrir para a gente dar uma olhada aqui na reunião, que é bem rapidinho também, não vou tomar muito tempo de vocês quanto a isso. Mas deixa eu ver se abre aqui e se a gente consegue ver junto. Esse site ele está só avisando que tem um padre da nossa comunidade que está trabalhando nele que está reformulando, viu? Ele está não está ainda completo. Ele abriu errado aqui, né? Não, é isso aí mesmo, tercodosomens.org.br Mas ele não está abrindo, viu padre? Ele está abrindo isso aqui, ó. Dá para ver aí vocês, né? Não, não estamos vendo nada, não. Então não. Então tá, eu acho que eu vou precisar compartilhar aqui para a gente dar uma olhada juntos. Mas dá para ver aqui, ó. Logos oficiais, está tudo aqui, está beleza. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar para vocês, só um minutinho. Desci, voltei eu aqui para a tela, né? aqui. É porque, padre, é que a gente está usando o zoom, né? E no zoom eu acho que tem que subir uma coisa de cada vez. Está compartilhado, gente? Ainda não. Agora foi? Também não. Ué, ele está dentro da da telinha de compartilhamento. Deixa eu fazer de novo. A gente está abrindo com só a página construção, a página inicial. Não, mas é isso mesmo. Então me diz aí se entrar, tá? Entrou, né? Está para dizendo aí, logotipos e vietas. Isso é o nome. Perfeito. É que ele mudou um pouquinho a apresentação, tá? Então ele não está abrindo lá no café, ele está em construção aí na página inicial, mas é a página certa, tá vendo? Texto dos Homens, Mães e Rainhas, site oficial. Aí você tem aqui início, logos oficiais e tal. Se a gente for em logotipos oficial, jubileu e vinhetas, logotipo oficial, ele está com um linkzinho aqui, deixa eu ver se vai abrir. Opa, deixa eu ver o que ele está fazendo. Ah, ele está abrindo aqui embaixo. Deixa eu ver se ele vai cair aí dentro também. Abriu a tela, não? Para vocês? Abriu, não. Tá, então já entendi aqui, mas eu vou só abrir aqui para que vocês entendam isso. Ó, eu não vou fazer isso, não. Deixa eu voltar aqui para a tela que a gente estava. Ele está em manutenção, viu? Então, por isso que está desse jeito. Eu também não estou conseguindo abrir aqui. Mas quase está abrindo, viu? Mas aí já dá para pesquisar nele aí, né? É só abrir o site e pesquisar, não tem nada. Verdade. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a tela. Suami não consegue, não. Eu também sofri muito, não consegue, não, ver que a gente vê, não. É, mas isso é uma limitação, viu, do Zoom, tá? É, é do Zoom, é do Zoom, certeza. É do aplicativo nosso, viu? Pode ficar tranquilo. Essa tela está aberta para vocês, logotipos e vinhetas aí, não está aparecendo? É. Se você clicar em oficial, vai aparecer a marca oficial do texto dos homens. Se você clicar em jubileu, vai aparecer as logomarcas oficiais no jubileu, tá? E se você clicar em vinhetas, vai aparecer as vinhetazinhas para vocês. Ele está funcionando normalmente, ele só não tem imagem de tela de fundo, tá? Ele está sem imagem na tela inicial aqui, tá? Mas os links estão todos aí, o site está funcionando, tá? Ele não está parado, não. Tem informações sobre a novela de São José, sobre informações, sobre cadastro, como colaborar com a página, está tudo aí, tá? Então, o site está ativo, tá, gente? Ele está em manutenção, está faltando uma tela de fundo aí, mas ele está com os links todos ativos. Eu queria abrir aqui para vocês verem, mas eu já vi que não vai... A gente vai ficar... Abre e fecha muito grande aqui. E cada telinha, eu vou ter que compartilhar de novo. Deixa eu voltar para a apresentação. Pronto. Então, o site é esse aí, tá? textodosomens.org.br Tá? Esse é o site oficial do texto dos homens, tá? Deixa eu voltar. Ele antes tinha essa carinha daí, né, Padre Eugenio? Agora mudou. Agora não sei para como vai. Ele antes tinha essa carinha. É, mas vai... Vai voltar isso aí. É que ele está em manutenção. Pronto, legal. Então, ele tem essa carinha. Eu me preveni para que se a gente tivesse alguma dificuldade, a gente conhecer também, ter uma ideia do que a gente diria lá. Agora está sem essas imagens. Está só com essas entradas aqui em cima, né, Eugenio? Mas ele tem essa carinha lá. Quando você clica em logomartas e vinhetas, ele vai vir para cá, tá vendo? Oficial, jubileiro e vinhetas. Então, você encontra lá também todas essas coisas lá dentro, tá? Outra coisa que é importante, principalmente lá para o nosso encerramento do ano jubilar, é que a gente pretende entregar, né, é um compromisso que a gente assumiu aí com o texto dos homens nacional, de entregar até o final do ano jubilar um milhão de textos rezados, né, à nossa mãe. Então, a gente queria reforçar isso e pedir a colaboração de vocês nesse sentido. Esse link que está aí, jubileu, textodosomens.web.app, ele remete a um aplicativozinho de contagem do texto. Você vai lá e cadastra o texto que você rezou para que a gente vá somando esses textos. Até hoje, pela manhã, estava em 32 mil 459, quase 32 mil 500 textos registrados até aqui. Já passou de 33, né, agora à tarde. Foi, né, Pronto? O ritmo desses registros, ele está muito lento, gente. E a gente já detectou que é por falta de conhecimento mesmo, tá? Então, a gente precisava de ter um compromisso dos coordenadores de grupo de tomarem cuidado com o registro desses textos. Vai lá, entra no aplicativo, registra os textos rezados lá. Borba, só servem... Só é para registrar os textos rezados com os homens na reunião do texto dos homens? Não! Você está em casa, você está rezando o seu texto lá durante a semana. Rezou mais dois, três, mais seis textos. E assim, né? A gente deveria rezar o texto todos os dias, né? Nem todos os dias eu consigo rezar, mas eu tento rezar toda semana, o texto todos os dias, né? Então, todo texto que a gente rezar do texto dos homens, mãe e rainha, registra lá. Borba, só os textos que eu rezar... Gente, conversa com a tua esposa também, né? Se ela rezou o texto da gente também lá pelo manual, porque assim, minha esposa, ela não é... Ela é mulher, mas é minha esposa, acompanha o movimento do texto dos homens e reza muito por nós também. E ela também é devota da mãe e rainha, né? Então, ela também tem o texto delazinho lá, que ela faz o texto dela da mãe rainha lá também, fazendo a oração pela nossa família. Então, esse texto também registra nesse aplicativo, tá? Você registra pra ela lá, vai lá e registra. Então, o que a gente quer são os textos rezados que envolvam o texto dos homens, né? Pra gente não ser leviano, né? Que envolva o texto dos homens, que a gente contabilize isso pra entregar esse um milhão de textos rezados até o final do ano jubilar pra mãe rainha. Então, a gente conta com a colaboração de vocês, a importância de divulgar esse processo, né? É só clicar no link, já vai abrir direto essa pagininha, são três informações, cadastrou o texto, tchau. Não demora cinco minutos, é super rápido, né? Viu, Borba? Só um detalhe. Por que que cada vez que a gente vai somar terço, tem que colocar o nome da pessoa e o nome da cidade, sabe? Isso aí é porque na base do aplicativo, a gente não vê, mas na base do aplicativo, vai depois saber quantos terços foi rezado na cidade de Natal, sabe? Boa. Então, toda vez que colocar lá o nome da pessoa e o nome da cidade de Natal, vai estar também somando quantos terços foram rezados pela cidade de Natal, ou de Recife ou de Olinda, beleza? Só que não aparece ali, mas depois, lá na base, quem faz a manutenção sabe. Tem a estatística lá, né? Então, é bom também da visibilidade, né? Você faz lá a tua diocese e ser reconhecida, ser vista, né? A importância da diocese dentro do processo. Então, fato novo aí para a gente também, tá? Então, o que a gente pretende é isso, tá? Que a gente entregue também um milhão de terços até o final do ano jubilar. Ajuda a gente nesse sentido, tá? Tá, pessoal? Vamos divulgar isso daí, vamos conversar com os coordenadores de grupo, vamos fazer isso se tornar conhecido. Uma outra missão que nós também estamos querendo para esse ano do jubileu é construir o memorial do texto dos homens lá no santuário de Olinda. É até bom o Sandro estar aí também, porque o Sandro é o responsável, né? Porque ele é presidente da associação e ele é o responsável aí por esse projeto, né? Logo, logo, a gente vai ter... Esse projeto estava em estudo, né? Em elaboração, na mão dos arquitetos e ele é me corrigindo, tá, Sandro? Se eu falar errado. Boba! Boba! Sandro é responsável não, né? O texto dos homens é responsável. Eu estou apenas coordenando. Pois é, é isso que eu estou falando. É, padre! É, padre Rimeiro, me corrigue aí se eu estiver errado. Nós do texto dos homens. É isso que eu estou falando. Então, a gente, acho que já passou pelo que o Sandro me falou no final de semana, a gente já passou da parte de projetos. Os projetos já foram feitos. Tem duas ou são três opções lá para serem discutidas. Vão se escolher uma dessas opções e vai se fazer essa apresentação desse projeto oficial para os grupos de estudo. Gente, é como o Sandro está falando. Na verdade, é uma vontade nossa. Eu te juro que eu tenho essa vontade, tá? De fazer o memorial do texto dos homens lá no santuário. Para que quando a gente for lá, a gente tenha um lugar para visitar, sabendo que ali foi o texto dos homens de todo o Brasil, que se reuniu, que fez aquela força ali. para a gente ter ali no santuário é uma marca nossa, né? Ter tanto esse memorial quanto o museu do texto dos homens, né? Que vai ser uma coisa que vai ser integrada ali. E a gente poder ter ali registrado a história do texto dos homens, os acontecimentos que vieram, as mudanças que ocorreram, como foi desenvolvido, né? Contando um pouco da história e registrando isso para a posteridade, tá? De como que se tornou ali, como que se criou o texto dos homens. É só salientar que para construir isso aí precisa de dinheiro. E o dinheiro que vai ser aplicado aí é através da venda das camisas do jubileu, viu? Perfeito. Isso daí é uma fonte de renda, né, Fábio? Mas eu também sou bem claro, assim, sei lá, na minha visão, eu acho que quem puder se organizar nos seus grupos, e aí é quando eu conto com a criatividade do texto dos homens, né? Não só nesse sentido, mas em outros também. Mas que nesse sentido a gente também tem a criatividade de desenvolver lá nos seus grupos, nas suas paróquias, organizado junto com a diocese, né? Façam não só a aquisição da camisa, mas promovam outros eventos, né? Que vocês também possam arrecadar fundos, né? Para que a gente possa colaborar também com isso, tá? Então a gente vai estar falando um pouco mais disso, um pouco mais à frente, quando a gente tiver com esse projeto prontinho e definido. Mas que vocês usem a criatividade, não fique só na aquisição da camisa, e que a gente possa viabilizar isso de uma forma tranquila, de uma forma mais consistente. É um pouquinho de cada um, né? A gente não está pedindo para que ninguém faça sacrifícios, né? Mas um pouquinho de cada um, aquele pedacinho que a gente dá é dois reais aqui, é um real ali, é cinquenta centavos, é cinco reais, quem puder dá mais, doa mais, né? Mas que a gente tenha essa consciência de pouquinho em pouquinho, com o número de ônibus que a gente tem, a gente consiga fazer essa arrecadação bacana para que a gente possa construir esse marco lá no santuário. Borba, só reforçando um pouquinho, Borba, inclusive já foi criada uma nova conta aí da associação, não só para as vendas, né? Para, sei lá, alguém quer fazer alguma doação, algum grupo quer doar, quer fazer alguma coisa, vai estar lá disponível. Essa semana nós vamos estar disponibilizando essas contas, com Pix, com tudo, está entendendo? Essa conta, né? Que vai ser uma conta direcionada só para o jubileu, onde vai ser preenchada conta do que vai ser feito com o dinheiro, com todas essas coisas todas, tá? Então, toda ajuda será bem-vinda, né? E necessária, não só bem-vinda como necessária, né? Porque não é possível que nós temos hoje, como o Padre Gemilho falou aí, calculamos dois milhões de homens do terço e a gente não conseguiu construir um monumento desse, né? Então, acho que vai precisar sim da união de todos nós com certeza trabalhar fortemente, vou precisar de ajuda de todos também, toda ajuda será bem-vinda, tá? E está aí para a gente realmente conseguir fazer essa construção, lembrando que o tempo é muito curto, nós já temos agora praticamente dez meses, né? Para que isso seja feito, então, quanto mais rápido a gente correr para solucionar isso aí, melhor. Tá bom? Então, desde já, conto com a ajuda de todos para a contribuição geral, tá? Toda a contribuição será bem-vinda, o Padre Gemilho está aí com todos, está na frente também conosco, tá? Boba também, agora também, já está na frente também conosco, né? Boba também, então, é isso aí. Então, todo mundo que vai ser. A ajuda da maneira que pode. Justamente. Ok? Só isso aí que eu queria. Perfeito. Obrigado por falar. E aí, gente? A gente já falou um pouquinho do que a gente pretende, tá? É claro que a gente não precisa ficar engessado nisso daí. Isso daí é só uma espinha do sal do que a gente pretende fazer e como que a gente pretende se comportar. Mas o que eu queria pedir ainda para vocês é que, assim, dentro do nosso terço, a gente tem uma criatividade enorme, né? Para a comemoração desse ano jubilar. Que vocês apoiem isso, que mostrem para os terços que a gente está comemorando os 25 anos. Tem muito terço que ainda nem sabe disso, tá? Mostrem para o terço que a gente está comemorando os 25 anos. Incentivem eles. Façam lá os eventos deles. Façam as realizações deles. Começou já, né? O teu presencial. Não dá para dizer que não tem, né? Com o devido cuidado, façam lá as suas festinhas em comemoração aos 25 anos. Façam a sua procissão na festa da cidade, né? Façam aquela participação que se tem na festa da padroeira, né? A gente sabe que o terço dos homens está lá junto. Vai lá, faz a caminhada com a bandeira dos 25 anos, com o banner dos 25 anos. O que eu queria pedir para vocês em auxílio era que sempre que for possível, registra e manda isso para a diocese, para a diocese encaminhar para a gente, tá? Que a gente quer fazer também um registro dessas comemorações, né? Em toda a regional para que no final a gente faça um vídeo com todas essas comemorações sendo divulgadas um pouquinho, todo mundo aparecendo um pouquinho ali naquele vídeo para a gente também ter esse registro aqui da regional Nordeste 2 das comemorações do texto dos homens. Então, usem as criatividades, a criatividade de vocês aí e façam dessa forma. Eu não coloquei nessa apresentação por esquecimento e peço desculpas, não que seja menos importante, mas que eu vou mandar agora no grupo aí quando a gente terminar a reunião. A gente aqui na regional Nordeste 2, que aí está a apresentação do que está sendo feito a nível nacional, né? Mas aqui na regional Nordeste 2 a gente está também e até por conhecer que nossos grupos aqui aflora muito, né? Em vários dos nossos grupos. A parte cultural, a parte de poeta, a parte de músico, né? A gente construiu um concurso musical para a regional Nordeste 2 que também está em andamento. Tem lá um regulamento, tem as inscrições, tem todo um processo. Eu vou mandar a apresentação disso aí lá depois da reunião. Também, se puderem me ajudar, divulguem esse concurso musical. Não tem custo nenhum para se inscrever. A gente quer que os homens dos textos que são envolvidos com isso, que desenvolvam a música para a comemoração do ano jubilar, criem em cima disso, façam lá suas composições, apresenta isso lá na inscrição do concurso e vão ter os prêmios lá que já foram conseguidos, né? São doações, a gente já conseguiu as doações desses prêmios. Então, vai ter prêmio lá para primeiro lugar, para segundo lugar, para terceiro lugar. Eu acho que é muito legal a gente também ter o registro disso e ter uma música nossa aqui, regional, em comemoração ao ano jubilar. Vamos tentar fazer isso daí, fazer isso também acontecer, dar certo, tá? Depois da reunião, eu mando para vocês, peço desculpas. E se tudo der certo, se for permitido, todo o agrado da mãe e se a ciência deixar, a gente pretende, no ano que vem, realizar aquela romaria que a gente queria fazer em 2020, que a pandemia não deixou. Ainda não tem nada formado, não tem nada construído de uma forma concreta em cima disso. A gente está observando ainda como que estão essas mudanças de protocolo, de liberações e uma vontade muito grande de a gente realizar essa romaria dentro do ano jubilar. Se der certo, a gente começa a anunciar ela do final do ano para frente. Mas é uma possibilidade aí também, vamos botar nas nossas orações aí para que seja preciso realizar. Aqui um detalhe, eu que estou aqui no santuário, junto com o reitor, está agendado no santuário para o dia 6 de março, essa grande festa, essa concentração. Já está já reservado. Se vai sair ou não, a gente não sabe, por causa da pandemia. Mas provavelmente é bom vocês irem reservando essa data, tá? Logo, logo vai vir. 6 de março. 6 de março. Eu só sabia que era para nós que em 2022, mas a gente já tem uma data, 6 de março, e até o final do ano a gente confirma de uma forma mais concreta, né, Padre? Se ela vai acontecer de nada. É. É isso. Encerramento do ano jubilar será no dia 20 de maio de 2022. Gente, eu estou encerrando a minha parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, a gente abre aí um minutinho aí, eu, Padre Ademiro, o Sandro, para ajudar aí a vocês a tirar alguma dúvida sobre essas comemorações. Fique à vontade. 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 Fique à vontade.